No começo do ano eu passei por umas coisinhas difíceis na minha vida Um deserto se formou ao meu redor, porque não sei se você sabe Um deserto ele não é um lugar, ele não é um momento Um deserto é algo que se forma ao seu redor e isso só acontece pro Espírito Santo te ensinar alguma coisa E eu não sei o que você tem passado na sua vida ultimamente Eu não sei o que tem acontecido Mas se você olhar ao seu redor, se você olhar pras pessoas que Deus colocou na sua vida hoje Você vai perceber que o Espírito Santo a todo momento quer te ensinar alguma coisa nova E eu acabei sendo levado a passar mais tempo sozinho dentro de casa E era engraçado, eu nunca gostei de ficar sozinho Mas dessa vez era diferente Eu me sentia sozinho, eu tava sozinho, mas eu não me sentia solitário E eu comecei a perguntar pro Espírito Santo o que que era isso Porque eu não tava entendendo Eu nunca gostei de ficar sozinho E naquele momento eu já não me sentia mais solitário, mesmo estando sozinho em casa E ele me deu uma palavra chamada solitude E essa canção, ela se tornou uma oração Estar em solitude com Deus, significa você ter prazer em ficar sozinho com Ele E não é tão fácil Mas nós precisamos desenvolver isso Nós precisamos ter disciplina espiritual Mesmo sem querer orar, mesmo sem querer buscar Nós precisamos estar aos pés de Jesus Porque dele vem tudo o que a gente precisa Tudo o que nós precisamos nós encontramos em Jesus Então, feche os seus olhos nesse momento Diga pro Espírito Santo o que você nunca disse Se declare pra Ele nessa noite Jesus, Ele já está nesse lugar E Ele tá olhando pro seu coração Eu te pergunto, qual a intenção do seu coração? Porque é justamente isso que determina a forma que você vai agir Eu não sei o que se passa aí Mas que o Espírito Santo acalme os corações nessa noite Espírito Santo, flui entre nós Flui entre nós É isso que eu te peço Flui entre nós Você vê meu coração Sabe qual a intenção Sabe qual a intenção Sabe o que não sei Sobre mim Sobre mim Você vê o meu interior Seu olhar É constrangedor Causa em mim O que não sei Explicar 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 Eu encontrei Eu encontrei Em você Em você O que faltava em mim Nem preciso Nem preciso Pedir Você já sabe Sabe Do que preciso 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 Então, ouço Tua voz e o meu coração correm Tua dimensão Do silêncio, então, ouço Tua voz e o meu coração correm Tua dimensão Correm Tua direção Correm Tua direção Correm Tua direção Eu não sei você, mas eu amo estar na presença de Deus Eu amo estar na casa de Deus, porque aqui eu tenho uma liberdade de pular, de gritar Dizer o quanto que Ele é lindo, o quanto que eu amo Ele E você tem essa liberdade nessa noite Não se cale Levante sua voz nessa noite Diga o quanto que você ama Ele Ele quer ouvir Ele quer ouvir Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias Da minha vida E uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias Da minha vida E uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias Da minha vida E uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias Da minha vida E uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias Da minha vida E uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias Mas a minha vida é pura Nós adoramos aquele que faz Vento aos teus anjos Nós adoramos aquele que faz Fogo aos seus ministros Nós adoramos aquele que faz Vento aos teus anjos Nós adoramos aquele que faz Fogo aos seus ministros Nós somos seus ministros Não negue o seu fogo Nós somos seus ministros Queremos queimar, queremos queimar Nós somos seus ministros Não negue o seu fogo Nós somos seus ministros Declare com força Queremos queimar, queremos queimar Uma coisa Todos os dias da minha vida Aplauda o Senhor Jesus Essa noite Seja grato a ele